Depois de um pico durante a pandemia, a venda de bicicletas teve uma queda de mais de 30% no ano passado em comparação com 2021. Feriado em São Paulo é dia de passear de bike. Até para a Adriana, que não tem uma própria. Pelo custo-benefício de alugar e de comprar, eu acho que vale mais a pena alugar, para mim, nesse momento. A venda de bicicletas teve queda de 35%. Depois de dois anos de números acima da média, com recorde de 6 milhões de unidades vendidas em 2020, os números de 2022 voltaram para o patamar anterior à pandemia. O fim das restrições sanitárias e a redução do poder de compra são alguns dos fatores que explicam a retração, inclusive, entre quem usa a bike para trabalhar. Grande parte dos operadores de micrologística, dos entregadores de aplicativos, eles usam bicicleta, mas quando eles evoluem um pouco, eles compram a motocicleta. Por quê? Porque eles não conseguem se deslocar de bicicleta de onde eles residem até o ponto de concentração das entregas. São Paulo dispõe de 700 quilômetros de ciclovias em mais de 20 mil quilômetros de ruas e avenidas. Malha ainda é insuficiente e concentrada nas regiões mais centrais da cidade, fato que impacta na adesão ao transporte, na opinião deste ativista. Durante a pandemia não tinha carro, então podia ir, mesmo sem ciclovia. Mas na hora que não tem a ciclovia e voltou até um movimento muito grande de carro e ônibus, a pessoa tem uma insegurança. O receio de sair de bicicleta pelas ruas é um dos inúmeros motivos que justificam a redução nas vendas do meio de transporte. Não só São Paulo, mas todo o Brasil carece de uma cultura de mais respeito ao ciclista, esse personagem de extrema vulnerabilidade no trânsito. Ontem, Rafael Xavier, de 28 anos, morreu depois de dois dias internado por um atropelamento por ônibus na zona leste da capital. Além deste tipo de violência, os assaltos inibem os ciclistas. Amanda teve a bicicleta roubada em dezembro e optou por comprar um modelo usado. Não abre mão do meio de transporte, mas vê necessidade para muitas melhorias para quem pedala na cidade. Segurança, iluminação nas vias, nas ruas, lugar para parar bicicleta, bicicletários pela cidade e melhorar as vias. Tem muitos buracos, tem ruas muito desburacadas em São Paulo. E, claro, os carros respeitarem os ciclistas.